Salve, salve rapaziada, tamo junto aí pra mais uma gameplay insana pra todos vocês rapaziada E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay de um jogo que lançou agora, lançou agora ultimamente aí Chama Cyber Hunting, Cyber Hunting né E cara, é um jogo que promete muito, ele tá no início, tá na base inicial de teste Como vocês podem ver, tem vários modelos, opa, deixa eu escolher essa aqui, essa aqui é bonitinha A cara desse cara, mano, meu Deus do céu, mano, esse jogo, cara, a impressão que eu tive desse jogo É uma mistura de PUBG com Fortnite, mano, tipo, é minha primeira impressão, primeira vez que eu estou jogando esse jogo Se vocês gostarem, é claro que eu vou trazer mais e mais gameplays sobre esse jogo também Ele foi lançado pra iOS, foi lançado também pra Android e tem pra emuladores também pra PC, né rapaziada Só que eu tentei jogar no PC, eu não consegui, meu Deus, eu sou um merda mesmo, viu A boca cheia de batom, meu Deus do céu Então vamos lá rapaziada, eu vou iniciar aqui, tem várias, olha as dancinhas É uma mistura, mano, de Fortnite com as coisas aí Porque no Fortnite tem essas dancinhas, né, com música Oita Verro, mano, extravasa As dancinhas, velho, que eu vou lhe falar Aí sim, meu parceiro, dança do ventre É, não basta usar batom, boca pintada, olho pintado, tem as palminhas, tem as risadinhas aí, ó Rapaziada, essa é a minha primeira impressão do jogo Primeira vez que eu estou jogando esse jogo Quero ser bem claro pra vocês Mano, assim É, a primeira impressão que eu tenho é que ele é uma mistura de PUBG, como eu já tinha falado Com uma mistura de... Fortnite Deixa eu botar o nome aqui, eu vou botar o nome do canal Deixa eu botar aqui, Hardcore Colocar Oficial Galera, e futuramente, se vocês quiserem também, além de trazer essas gameplays É, em relação a esse jogo, eu posso trazer pra vocês também, é... Lives Jogando com vocês, pra quem instalar esse jogo aí no celular de vocês aí Ele tá disponível pra celular e promete muito, rapaziada Hã? Tá falando o que, infeliz? O que é assim, infeliz, tá falando comigo aqui, meu Deus? Entendi, foi nada Ah, tá explicando como é que joga no celular, rapaziada Eu tô gravando essa gameplay do celular porque, infelizmente, eu não consegui jogar no emulador Não, vou pular isso aqui Não, congratulado, vou pular Não tô entendendo é nada que essa mulher tá falando, meu Deus Cadê o Google Tradutor nessa preula? Colocar padrão, normal Padrãozão Você nem pra onde vai, boy Então, vamos lá, esse meu personagem tá aqui Vou começar uma partida pra ver É, acho que é só isso aqui mesmo, né? Deixa eu começar uma partida Eu não sei se tem modo solo Acho que eu botei squad, mano Olha lá, sou level 1, canal... é... É, hardcore oficial Acho que eu botei foi squad Mano, e me lembra também muito esse jogo Pra quem já jogou no computador Aquele jogo é... O Apex Alô 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 Ué, eu tô jogando squad, mano Só que ninguém me responde, boy Alô, alô Tô te ligando de um orelhão Ah, mano, não sei pra onde é que vai isso aqui não, boy Olha ele subindo a parede Caraca, boy Que massa, mano Galera, quem quiser que eu trago gameplay sobre isso aqui, mano Eu vou trazer, eu vou trazer mais gameplay sobre isso aqui, mano Jogo novo aí, tá sendo lançado aí É... tá em fase de teste, né? Opa, aí, Fortnite Igualzinho Fortnite, mano Você pula, se ativa o bagulhinho Igualzinho Fortnite Olha o jatão Olha o jatão Caraca, olha o tamanho da nave, mano Olha a musiquinha É, aparentemente o mapa é que nem os outros mapas do PUBG Não é tão colorido que nos mapas do Fortnite Mas também parece com mapas de Free Fire também, né? Aí o mapazão aí, é igualzinho, mano Igualzinho o mapa do PUBG Quem já jogou PUBG sabe que o mapa é praticamente esse Olha a prancha Caraca, mano Prancha muito top, mano Prancha muito top Muito topzera mesmo, mano Eu vou cair bem aqui Deixa eu cair aqui pra ver E dá pra jogar squad, rapaz Eu não sei se dá pra jogar squad assim É... com os amigos, né? Tipo, que nem... Que nem o... Que nem o bagulhinho Que nem o Free Fire, mano Que você pega, joga com os amigos aí Aparentemente A minha primeira impressão que eu tô tendo jogando esse jogo aqui agora Que é que nem, tipo É... um Fortnite com Free Fire, boy Sei lá Cadê? Eu tenho que achar alguma arma, mano Ó, tem um mapinha, né? Tem uns amigos todos separados ali 95 caboclo aqui, ó Opa Achei um kit O que que é isso aqui, velho? Munição Munição? Munição de quê? Nem arma eu tenho, velho Munição de não sei o que lá Nem arma eu tenho Aí, ó Fortnite Ih, ihu, ihu Caraca, mano Isso aqui é muito massa Mas também você pode morrer em cima disso aqui, velho Nego lá de baixo, ó Tem negro eliminado Tem vários servidores, ó Sem cabrinha Ixi, eu tomei dano Tomei dano, tomei dano Por ter pulado antes da hora Agora eu vou certinho, agora eu vou certinho Você pode ir voando, mano Você pode ir voando Vou cair certinho Ó a musiquinha Tô numa cidade japonesa aqui Acho que Mano, eu acho que essas musiquinhas variam de cidade pra cidade Tem uns carros também Eu acho que varia de cidade pra cidade Essas musiquinhas vai mudando também Opa, tem um negócio aqui Deixa eu pegar isso aqui Pula Peguei uma arma Não sei que arma é essa Opa, tá tendo tiroteio ali em cima Tem 86 cabra-viva ainda Tem 86 cabra Ó a musiquinha japonesa Tô chegando perto do amigo meu Tem um amigo meu perto aqui Vou pular Voa, infeliz Nada não Tu vai morrer na água Caramba Olha um cara aqui Já tá caído Esse aqui meu amigo já eliminou ele Meu amigo já tinha eliminado ele Ó, cambalhota Mano, cadê os caras Mano, 69 cabra-vivo Ó um cara aqui Ó um cara aqui Ó um cara aqui Opa Meu amigo matou Mano, a impressão que eu tenho É que as balas Vai tudo retinha Eu acho Não sei se é porque Início de teste De jogo As balas Vai tudo retinha Mano Esse aqui tem uma mira bonitinha Aí ó Viu A zona tá fechando Tem mais cara ali Tem uns cabrinhos ali Tem uns cabrinhos ali Tem uns cara aqui Cadê os caras? Ó o cara aqui Ó o cara aqui ó Opa, derrubei Ó o outro ali Travado Oxi Ó o cara engateando Meu amigo matou o outro Deixa eu lutear isso aqui Ó a granada Tem granada também Rapaziada Granada Munição Galera Com o tempo eu vou descobrir O que serve cada coisa Dessa aqui Rapaziada Deixa eu finalizar isso aqui Ó, matei um Já tá bom Matei um Minha primeira kill Nesse jogo Primeira kill Sobe, sobe Opa, ai, 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 ai Vai, vou cair, 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 cair É o cara aqui, é o cara aqui, é o cara aqui Como é que fala com esses caras, mano? Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Ai Cadê meu amigo? Ai, 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 ai Ixi Vai morrer todo mundo Morri, 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 morri Cadê? Ai, chegou mais cara Mano Caramba, mano Mulherzinha me matou, véi Sobrou só meu amigo Vamos ver ele jogando aqui um pouquinho Mano, esse aqui é um jogo que promete muito também Free Fire quando começou Pra quem conhece o gráfico de Free Fire no começo Tá atirando em quem, cara? Pra quem conhece o Free Fire no começo do jogo, rapaz Sabe que o jogo também era mais ou menos desse tipo aqui Era mais ou menos desse modelo Só que o gráfico era bem pior que esse aqui Não tem nem comparação, rapaziada Acho que ele viu alguém ali Vai pegar uma caixinha, ó Tem umas caixinhas tipo Fortnite, ó Que você acha os itens nas caixas É praticamente baseado no Fortnite, mano Só que pra celular Porque o Fortnite ele tem pra computador E pra iOS Ele não tem pra Android E esse jogo aqui ele já tem pra Android E pra iOS E pra computador também Que no caso é o emulador Eu não sei quando vai lançar a versão dele própria Pra computador Que nem em Fortnite, né? Ó, subi na parede, mano É muito massa, véi Muito massa isso aqui, mano Ó, abriu a portinha Aqui tem as portinhas Que nem no PUBG, né? Em Fortnite também tem que você abre as portas No Free Fire não Já não tem nem porta, nem tem Nem tem janela Tem só o esquadro aí Dos bagulhinhos Vai atrás de gente, mano Olha Que nem um gato Subindo nas paredes O que que ele fez, mano? Tem um cara vivo Tem um cara vivo ainda Tem um cara vivo Lão do nosso squad, né? Ó, achou um lootzinho O cara tá looteando Cara, é uma pena ter morrido No começo do jogo, boy Na moral Ó Mano, depois que o cara Pegar as mães De jogar isso aqui O cara fica craque Nisso aqui Sai subindo e tudo Metendo bala Em todo canto, rapaziada É que nem eu falei Tá em fase de Ó, um carro Olha O carro tem até Musiquinha, rapaziada O carro tem até Música Eita Bateu Envio de suprimento Por mensagem Toque para abrir Ele vai atirar em quem, boy? Tá, tem dois caras ali Aí Dá pra quebrar Dá pra quebrar os muros Dá pra quebrar os muros Dá pra quebrar os muros também Ó lá Matou um Tem outro Tem outro Ó Tambalhota Vai lutear Tinha outro carinha Que eu vi Tinha outro carinha, mano Olha o carro A safe vai fechando O mapa vai fechando Juntamente com a safe Pra ir juntando jogadores, né Tem 26 caras vivos ainda E tem esse, rapaziada Eu tô trazendo essa gameplay Pra vocês aqui Se vocês gostarem Dessa gameplay Deixem nos comentários Tamo junto Valeu É nóis Peace